Olá amores, tudo bem? E hoje é dia de falar sobre hidratação capilar. Isso mesmo, todos nós fazemos constantemente, ou pelo menos a maioria de nós fazemos constantemente hidratação capilar. Mas muitas pessoas ainda tem várias dúvidas a respeito dela, como fazer, quando fazer, se o cabelo realmente está precisando de hidratação e na hora de comprar as máscaras, quais são as melhores, quais são as mais indicadas, o que é que eu tenho que saber? Todas essas dúvidas nós vamos tentar esclarecer agora no VaptVuct, ok? Só para começar, a hidratação irá servir para repor a água e os lipídios que nós perdemos, tanto naturalmente como também por químicas que costumamos fazer. Normalmente as pessoas que têm o cabelo quimicamente tratado precisam bem mais de estar hidratando o cabelo, repondo essa água, ou seja, possuem os cabelos bem mais ressecados. Mas e aí, como é que eu faço para escolher uma máscara de hidratação? É simples, vocês têm que ter o costume de olhar o rótulo dos produtos que vocês compram para o cabelo. Normalmente, a maioria das máscaras hidratantes vem escrito na frente, é claro, hidratação capilar. Mas se vocês olharem no rótulo, vocês vão ver os componentes que ela tem e aí sim decidir por uma máscara melhor ou então aquela que seja mais indicada para o seu tipo de cabelo. Normalmente, os componentes que costumam fazer parte desse tipo de máscara são ingredientes como o extrato de plantas ou de frutas, como a glicerina, que ajuda a reter a umidade no fio do cabelo, na superfície do cabelo. Também são máscaras que possuem a ceramida na composição, que é um componente que ajuda na resistência do cabelo e altamente hidratante também. Tem os óleos vegetais que também são mais leves e extraídos de frutas ou sementes, como o da semente de uva, o óleo de linhaça, também tem o óleo de coco e por aí vai. E sua grande maioria são compostas por depantenol, que é a provitamina B5, que é um excelente hidratante capilar, além de deixar os cabelos humectados e também ajudando a resistência dos fios, evitando que ele quebre com facilidade. Além disso, é claro, a máscara tem que ser composta por vitaminas, açúcares, mel de preferência, que o mel é um excelente hidratante, assim como os silicones que irão ajudar a formar uma camada protetora do fio, protegendo-o de fatores externos, como sol, poeira e por aí vai. Mas e aí, quantas vezes eu posso fazer uma hidratação no meu cabelo? O ideal é que vocês façam de duas a três vezes na semana. Se vocês não tiverem tanto tempo disponível, pelo menos tente fazer duas vezes na semana, que seu cabelo vai reagir bem melhor, principalmente as pessoas que tem o cabelo quimicamente tratado. E só uma dica eu deixo aqui, se vocês não quiserem investir numa máscara mais cara, que tenham componentes mais específicos, mais indicados para hidratação, vocês podem comprar uma máscara baratinha e adicionar esses componentes, porque tem ampolas que vocês podem comprar de ceramidas, vocês também podem acrescentar ingredientes que todos nós temos em casa, como fazer um chá bem forte, misturar na hidratação, coloca um pouco de mel, açúcar, que é um ótimo hidratante, o gel da babosa que também ajuda a reestruturar o cabelo, a manter a umidade do fio. Não tem dificuldade para fazer uma hidratação capilar, é uma das coisas mais fáceis que tem para cuidar dos nossos cabelos e resolve muito, vai ajudar principalmente com o frio e com os cabelos ressecados, ok? Mas e aí, como é que eu vou saber que meu cabelo realmente está precisando de hidratação e não de uma nutrição ou de uma reconstrução? Um teste que vocês podem fazer em casa, que normalmente dá certo, bate ali ó, perfeitinho, vocês pegam um copo de água, pegam um ou dois fios de cabelo e colocam ali dentro. A maioria dos fios que vocês colocaram ali permanecerem na superfície, se joga na hidratação, que com certeza seu cabelo está precisando disso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de hidratação ou quiserem contar suas experiências, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber, eu vou adorar trocar ideias com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!